Eu antigamente tinha um Deus de pau Pendurado na parede, parecendo ser real Eu ajoelhado, pensando que era Jesus Beijava os seus pés, clamando, mas ele nunca desceu da cruz Eu ajoelhado, pensando que era Jesus Beijava os seus pés, clamando, mas ele nunca desceu da cruz Tinha olho e não via, tinha boca e nunca falou Tinha ouvidos e não escutava, tinha os pés e nunca andou De que vale ter este Cristo, que o homem fabricou De que vale ter este Cristo, se jamais alguém salvou De que vale ter este Cristo, que o homem fabricou De que vale ter este Cristo, se jamais alguém salvou Eu li na escritura, conheci o Deus real Ele não está na parede e nem em cruz de pau O meu Deus é vivo, ele me livrou do mal O meu Deus é vivo, ele me livrou do mal O meu Deus é vivo, ele me livrou do mal O meu Deus é vivo, ele me livrou do mal O meu Deus é vivo, ele me livrou do mal O meu Deus é vivo, ele me livrou do mal O meu Deus é vivo, ele me livrou do mal O meu Deus é vivo, ele me livrou do mal Vem-te, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis Eis que eu perro em vossos dias, obra tal que não crereis Aviva, ó Senhor, sua obra, Redentor E manda aos céus o poder consolado Manda, 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 o vento veemente O poder do alto, batiza cada crente Manda, 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 ó Senhor O teu Espírito Santo, o bom Consolador Queima, 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 ó Senhor Quebranta minha alma pelo teu amor Mostra-me teu assombro e eu te exaltarei E direi pra sempre Só tu és meu rei Vê, diz que eu sou Deus E mais ninguém comigo Eu mato e faço viver Eu saro e também castigo Ninguém Escapa de mim Eu direi E vivo pra sempre Só eu sou Deus 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 Irmãos amados E resgatados E resgatados Segui avante E triunfantes E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivi unidos Vivi unidos Pois sois temidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados 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 Sete valentes E muito Prudentes Estais lavados E libertados No nome santo De Jesus No nome santo No nome santo Alegre canto Eu fui lavado, santificado Vive perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Meu Deus, como desejo Ver o gosto de Jesus Ele é o meu amigo, minha vida, minha luz Desejo contemplá-lo e o seu nome me seduz Cristo é o meu amigo, eu sou feliz Aleluia, aleluia Cristo é o meu amigo, eu sou feliz Aleluia, aleluia Cristo é o meu amigo, eu sou feliz Mas que felicidade Ter Jesus no coração Viver em santidade Desfrutar o seu perdão Andar com a verdade No caminho pra Sião Ele é o meu amigo, eu sou feliz Aleluia, aleluia Cristo é o meu amigo, eu sou feliz Aleluia, aleluia Cristo é o meu amigo, eu sou feliz Quero ver seu rosto Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cristo é o meu amigo, eu sou feliz Aleluia, aleluia O anseio surge mesmo a salvação Tens desejo de banir a escuridão Abre então de par em par teu coração E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração E deixa a luz do céu entrar Cristo a luz do céu onde quer habitar Para as trevas do pecado dissipar Teu caminho e coração iluminar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração E deixa a luz do céu entrar Que alegria andava o brilho dessa luz Que de eterna paz no coração produz Oh, aceita agora o salvador Jesus E deixa a luz do céu entrar E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração E deixa a luz do céu entrar Eu aqui neste mundo não tenho Palacete e arranha-céu Mas eu tenho a grande certeza Tenho um lar preparado no céu Hoje eu tenho grande alegria Que no mundo não pude obter Porque ele ganhou a vitória E na cruz ele ali padeceu Que lindo lar Eu tenho um lar Meu Jesus foi na frente Preparar meu lugar Que lindo lar Eu tenho lá Meu Jesus foi na frente Preparar meu lugar Meu amigo que vive sem paz Meu amigo que vive sem paz Em sonhos e ilusões Pare e pense e medite Na sua grande salvação Vixe este mundo de trevas E venha habitar na luz E tenha a maior certeza Que seu lar preparou Meu Jesus Que lindo lar Que lindo lar Eu tenho lá Meu Jesus foi na frente Preparar meu lugar Que lindo lar Eu tenho lá Meu Jesus foi na frente Preparar meu lugar Meu Jesus Ao subir para o céu Prometeu Prometeu aos discípulos Enviar Pra ficar Junto aqui Como os seus E os confortar O Espírito Santo De amor Que a mim E a ti já selou Cantando assim Ao céu eu vou Deus me amou Línguas estranhas É o selo dos crentes Em Cristo aqui Pobres ou ricos Felizes serão no porvir Já vem o dia O sol já vai raiar Já escutamos nos céus A orquestra tocar Louvores a Deus Quando um dia As estrelas caírem E o sol não der mais Sua luz É uma nuvem descer lá do céu E vir Jesus E vir Jesus Quem estiver Com as asas da fé Voarão para o além do véu Cantando assim Ao céu eu vou Deus me amou Línguas estranhas É o selo dos crentes Em Cristo aqui Pobres ou ricos Felizes serão no porvir Já vem o dia O sol já vai raiar Já escutamos nos céus A orquestra tocar Louvores a Deus Línguas estranhas É o selo dos crentes Em Cristo aqui Pobres ou ricos Felizes serão no porvir Já vem o dia O sol já vai raiar Já escutamos nos céus A orquestra tocar Louvores a Deus Já escutamos nos céus A orquestra tocar Louvores a Deus Já escutamos nos céus A orquestra tocar Louvores a Deus Já escutamos nos céus a orquestra tocar louvores a Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, nada me adiantaria. Ainda que eu fizesse os enfermos sararem, nada me adiantaria. Se eu não tiver o dom do amor, nada me adiantará. Ainda que eu fizesse as crianças sorrirem, nada me adiantaria. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, nada me adiantaria. Se eu não tiver o dom do amor, nada me adiantará. Se eu não tiver o dom do amor, nada me adiantará. Ainda que eu fizesse o mundo inteiro cantar, nada me adiantaria. Cantar, 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 meu canto de paz, nada me adiantaria. Se eu não tiver o dom do amor, nada me adiantará. Se eu não tiver o dom do amor, nada me adiantará. Nosso Redentor foi preparar Um lugar de repouso espreendor, brevemente chamará para a casa descansar. Nós os salvos no mundo enganador. Desejamos ir lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontramos lá Nesta terra Nesta terra tesouro não há Que nos possam aqui segurar Desejamos ir ao céu Onde Cristo já está Ao lugar onde iremos descansar Desejamos ir lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontramos lá Neste lar Neste lar Com Jesus O Senhor Neste lar Nós sabemos De sempre reinar Vamos nós ali cantar Certo Dari Para quindigo Quindos Nós nos encontramos lá Estamos muito alegres Sorrindo a cantar Jesus te faz presente Ele vai nos alegrar O anjo do Senhor Perto está Com o Espírito Santo Ele vai te batizar Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Jesus vai te batizar Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Jesus vai te batizar Você que clama e pede E nunca recebeu O selo da promessa Que Jesus nos prometeu Confia nesta hora Que Ele vai te dar Com a luz gloriosa Ele vai te iluminar Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Jesus vai te batizar Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Jesus vai te batizar Eu estou sentindo A presença do Senhor Aqui em nosso meio Ele é o nosso mediador Ele vai salvar Vai te libertar Vai te dar Vai te dar um dom Para as almas Ganhar Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Jesus vai te batizar Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Jesus vai te batizar Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Jesus vai te batizar Você que já cansou Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Jesus vai te batizar Você que já cansou De tanto esperar Pede mais um pouco Eu não posso cessar De falar de Jesus Porque ele me fez Coisas que nunca vi Me deu alegria E me deu o perdão E me deu a certeza Da minha salvação Que alegria A alegria que eu nunca sentia Cristo entrou em minha vida Agora eu sou feliz Que alegria A alegria que eu nunca sentia Cristo entrou em minha vida Agora eu sou feliz No mundo só tem Crimes e tribulações Mas em Cristo há paz A verdade A verdade O amor Se quer ter esta alegria Entrega a Cristo O teu coração E tu irás falar Sem cessar Da alegria que receberás Que alegria A alegria que eu nunca sentia Cristo entrou em minha vida Agora eu sou feliz Que alegria A alegria que eu nunca sentia Cristo entrou em minha vida Agora eu sou feliz Quando lá do céu descendo Para o seu Jesus voltar Eu clarim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia Do triunfar do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado Pelo mundo rejeitado Foi Jesus meu salvador Expresaram Insultaram Meu Senhor Mais faustoso Vem o dia Do triunfar Do meu rei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho Em que posso confiar Mas Jesus morreu na cruz Pra me salvar Então somente nele espero Sim e sempre esperarei E por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia Do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus eu lá estarei O dia Pelo mundo rejeitado Pela graça de Deus O que é isso?